E aí, pessoal, tô matando minhas galinhas, ó, porque eu vou acabar com elas. Agora eu vou... tô limpando, limpando elas, vou guardar no congelador, porque elas é muitas, né? Vou dar uma minha nora, e a nora quer o galo, ela gosta de fazer o galo. Ela fala um galo, mas eu gostei demais, pessoal. Nossa, mas tem muito deliciosos. Aí, as galinhas, eu vou congelar elas, guardar elas. E a gente vai ter uns pouquinho, é um dia dar vontade de comer uma galinha caipira, gente. Come. E essa trempinha ali no chão, mãe, é bom demais um pouquinho caipira, né? E o dia que eu for fazer, eu vou fazer ali. Ali no chão, aquele fogãozinho caipira. Eu penso em um pimpinho, né? Um pimpinho aqui, ó. Tá quente? Tá tudo botando, mas eu... Também tá caro demais. Tá muito apertado aqui pra criar galinha, né? Muito caro, muita sombra. Galinha também tem que pegar um pouco de sol, né? Isso é sombra, não. Mas e... Tá bom. E divirti bastante com elas. Tem uma ali que tá gorda, mas tá gorda. Essa aqui também é mais nildinha, né? Tem umas gordas. Tá no peso. Tem muita manteiga. Isso fica ruim até pra botar, né? Assim, engordar demais. Dá mais uma molhadinha, né? Dá mais um pouco pra botar, né? Então, vamos lá. A minha panela é pequena, tem que filmar as panelas maiores, né? Fazer uma galinhada, coisa boa! Olha, pessoal, vou sapecar. Isso aqui é o galo, ó. Tá mandando um dele? Sapecar. A gente sapeca com álcool, que eu gosto é no fogo, assim, ó. Faça sapecar assim, ó, que eu costumo, né, antigamente, muitos anos. Tá ventando um pouquinho. Isso aqui é rapidão, só que tá ventando, demora mais. Acostumada, por exemplo, saiba esse, morava em roça, na roça, sou acostumada. A gente nunca perde o costume, tudo que aquilo a gente aprende, nunca esquece. Tá mandando um galo. Isso aqui é da minha nora, viu? Vou dar pra ela. Ela gosta de fazer um galo, que é uma beleza. Muito bom. Obrigado o que ela faz. Vou entrar na mais barriguinha. Vou ter que mudar a posição. E é muito, então eu não sei se o certo para mim pegar. Vou passar para cá, porque o vento está para lá. Falei, já que eu vou limpar as galinhas, eu vou limpar o galo da minha nora, ela vem pegar amanhã, né? Eu falei, ó, eu vou limpar para ela, não custa nada. Facilitar para ela, ela trabalha muito. Pode queimar o couro, não é porque é ruim. Isso, melhorou mais. Posso deixar queimar? Está ficando. Estrada, caca. A última aqui, ó, pessoal, só picou. A manteiga está escorrendo, ó. A mãe está gorda. Isso aqui é a última, ó. Está, não? Nossa, sabe que beleza? Isso aqui é... Partura da roça, né? Isso aqui na roça é uma parturona. Isso aqui não é uma vez por ano, não. Na roça é todo final de semana. Vai fazer uma parturona dessa para despesa, né? Não para vender. Estou falando só para despesa. Agora, se for para vender, é todo dia. Né? Aí, que beleza. Nossa, mas a gente fica feliz. Gente, tem um lugarzinho para produzir as coisas, né? Agora, eu acabei aqui, está muito apertado, muito mesmo. Então, está difícil mesmo chegar aqui, né? Na cidade, né? Lugar muito cheio de casa. Casa é ruim, tá? Aí, mostra o fogãozinho para fazer a receita. Olha o fogãozinho. Isso aqui eu vou fazer uma galinhada com ela, viu? Vou fazer. Vou fazer um molho, fazer um vídeo do molho, fazendo o molho. E vou fazer de galinhada também, tá? Vou mostrar. Cada vez que eu for fazer um, eu vou mostrar, tá bom? E este é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um grande abraço e um beijo no coração de cada inscrito. Tchau. E se você gostar do vídeo, se inscreva, ativa o sininho, dê seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.